Olá, meus amores! Tia Lorena, mais uma vez, gravando uma aula maravilhosa de português. Primeiro, é claro, é óbvio, que eu vou apresentar o nosso módulo 2. Tenho certeza que você já está com os seus irmãos, né? Livro maravilhoso. Eu não sei se vocês são igual a mim, mas eu adoro usar livro novo. Então, nós vamos embarcar em conteúdos maravilhosos. Eu espero contar com você, tá certo? Hoje, nossa aula vai começar na página 8 e vai até a página 12. É interessante, né? Reforçar, porque nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Ele vai estar apenas fazendo revisões e trazendo coisas interessantes, tá certo? Vamos continuar. Lembrando, livro da página 8 até a página 12. No começo do nosso capítulo, ele começa logo abordando essa imagem. Você está vendo aí que é um meninozinho com uma meninazinha, né? Catando o lixo na praia, não é isso? O que você acha que isso aqui reproduz? Acha que retrata o quê? A poluição, não é isso? A poluição aonde? Nos mares, ó. Você está vendo aqui? A poluição aonde? No ambiente, tá certo? Só que é interessante, antes de eu começar a falar um pouco do capítulo, é interessante que você observe Que bem aqui do ladinho, deixa a Tia Lorena aumentar aqui um pouquinho Pra ver se você consegue ver, tem um REC bem aqui do lado, ó Ok? Tia Lorena, o que significa isso? Eu acho que você já sabe. REC quer dizer que está sendo filmado, né? Essa imagenzinha está sendo filmada. E por que que você acha que logo essa imagem está sendo filmada? Será, gente, que é pra alguma coisa? É interessante você ver que isso aqui acontece frequentemente. É nas praias, é no parque, né? No ambiente que você se encontra. Então, infelizmente, né? Isso aqui ainda hoje tem, né? Vamos dar continuidade? O nosso capítulo 1, o nosso módulo 2, tá certo? Fala o seguinte, textos que informam e apresentam dados para produzir opinião. Tia Lorena, quando eu tenho um texto e eu produzo a minha opinião, né? Quando eu falo da minha opinião, é o que, Tia Lorena? É o que eu penso. Lembra que lá no nosso componente de história, a Tia Lorena falou da livre e espontânea vontade de se expressar? Pois opinião é isso, tá bom? Vamos lá. Neste capítulo, você vai conhecer dois gêneros jornalísticos. A notícia e a reportagem. Tia Lorena vai chamar um pouco de atenção para a notícia e a reportagem, porque não é a mesma coisa, tá? Hoje nós vamos falar de notícia, porém, na próxima aula nós vamos dar continuidade na reportagem. Tia, eu posso dizer que é a mesma coisa? Não. A notícia é quando eu informo, né? E a reportagem é algo mais aprofundado do que eu informei. Então, elas andam interligadas, tá bom? Vamos dar continuidade. Além disso, vai ler, analisar e compreender como esses textos informam, auxiliam na formação de opiniões. Depois vai estudar os textos, advérbios e entender de que forma eles se modificam, modificam os textos, atribuindo sentidos ao que dizem ou escrevemos. Lá no nosso Conversa Vai diz o seguinte, Existem muitas coisas acontecendo pelo mundo que afetam a nossa vida. Você sabe de algum fato importante que aconteceu hoje ou ontem? Qual foi a última notícia relevante de que você ficou sabendo? Gente, claro, né? Tia Lorena, eu vou falar do vírus que está tendo aí, né? Do Covid-19. Não, vamos esquecer um pouquinho, né? Vamos lembrar da notícia que a gente... A última notícia que a gente viu, claro, que a notícia que está mais presente aí no mundo é sobre o combate ao vírus, mas vamos esquecê-la um pouquinho. Lembre aí de você, o que você viu no jornal, o que você leu na revista, alguma notícia que lhe chamou a atenção. Então, aqui pergunta isso. Qual foi a última notícia relevante da sua atenção de total importância que você ficou sabendo? Aí você vai escrever lá no nosso Conversa, tá bom? Vamos aqui. Conversa vem. Bem, algumas notícias chamam a nossa atenção do que outras, de acordo com os interesses e conhecimentos que já possuímos. No dia de hoje, que temática de notícia chamaria mais a sua atenção? Por quê? Observando as últimas notícias, quais são os temas de notícias mais comentadas? Gente, agora aqui, né? Já está perguntando quais são as notícias mais comentadas. Aí sim você vai tocar, infelizmente, né? Nesse vírus aí que está dominando o mundo, que a gente tem certeza que não vai dominar, porque vão descobrir a cura para ele. Então, você vai falar sobre isso. É interessante que você responda as duas temáticas. Ó, a primeira. No dia de hoje, que temática de notícia chamaria mais a sua atenção? Qual será? Ah, tia, aqui descobriram a cura para esse vírus. Olha aí que coisa interessante. E por que que vai lhe chamar a atenção? Então, aqui você vai responder, tá certo? Essas duas perguntas no nosso Conversa Vem. Ok? Continuando. Na página número 9, já começa a falar da notícia. Tá? Notícia de um evento sobre um problema global. Vamos lá, gente. Vamos ler agora uma notícia sobre eventos que aconteceram no Brasil e no mundo. Isso aqui é uma notícia tirada de onde? Quem sabe? De um site. Tia Lorena, por que que essa notícia foi tirada de um site? Como é que a senhora sabe? Só você ver a barrinha aqui. Igualzinha do computador. Que a gente pode digitar o site que a gente vai procurar essa notícia, tá bom? Então, aqui eu tenho uma notícia. Eu vou ler um pouquinho da notícia e depois eu volto explicando ela, ok? Vamos lá. Greve pelo clima vai paralisar cidades de todo mundo em defesa do meio ambiente. Aí, logo abaixo, vem um subtítulo. Dizendo, mobilizações pela Amazônia e pela preservação ambiental vai acontecer em todas as regiões do Brasil. Bem aqui embaixo tem, né? Quem escreveu. Logo aqui tem de onde foi tirado, tá certo? Aí vem uma foto. E logo abaixo da foto, né? Se você observar aí no seu livro, é o que, Tia Lorena? É a legenda da foto. É explicando onde essa foto foi tirada. É explicando, às vezes, o que que tá acontecendo na foto. Tá certo? Então, isso aqui eu vejo na página 10, tá bom? Eu vou já voltar pra cá porque eu vou explicar a cada parte, ok? Já na página 10, eu tenho a continuação, que diz o seguinte. Em protesto por ações de combate às mudanças climáticas, cidadãos de todo mundo irão às ruas nesta sexta-feira, dia 20, data que acontecerá a greve global do clima. Com o objetivo de dar visibilidade à situação de colapso ambiental que ocorre em diversas partes do planeta. A coalização, colisão pelo clima em frente ampla composta por 70 organizações ambientalistas, coletivos, movimentos sociais, centrais, sindicais e ativistas. Está impulsionando manifestações em todas as regiões do Brasil. Aqui é o que, Tia Lorne, é o corpo da notícia. É o que dá ênfase à notícia. É o que eu consigo continuar. E logo aqui abaixo eu falo o seguinte. Atos estão marcados em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Alagoas, Bahia, Amapá. Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e outros estados das cinco regiões do país. Até aqui tá ok? Terminei a minha notícia. Porém, eu acredito, vou voltar aqui pra página nove, que você tá vendo que várias partes estão com cores diferentes. Tia, o que é isso? São partes de uma notícia. Tá bom? É como eu consigo vê-la. Vamos começar aqui pelo começo. Bem aqui, logo no começo, deixa a Tia Lorna pegar aqui que fica melhor a visibilidade. Bem aqui no começo, né, eu tenho essa partezinha amarela. Você tá vendo? E logo aqui do lado eu tenho o seguinte, manchete ou título principal. Que é isso, Tia Lorna? É a minha notícia principal. É pra chamar a atenção do leitor. Quem é o leitor? Quem vai ler? Certo? Então, aqui nessa primeira, esse amarelo aqui, é a minha manchete. É como eu consigo ver que notícia está sendo dada. Logo em seguida, né, essa cozinha aqui é verde. E bem aqui do lado tá dizendo o que que é. É o subtítulo, né? A Tia Lorna já falou dele. Tia, tem aqui gravata. É a mesma coisa que subtítulo? É a mesma coisa. Só recebe esse nome porque se trata de uma notícia. Ok? Mais embaixo eu tenho a cozinha azul. Ó, logo aqui abaixo. E o que é isso aqui, Tia Lorna? Informações sobre a publicação. Quando foi publicada? Onde foi publicada? Né? Eu tenho aqui o dia. Eu tenho aqui a hora. Então, isso aqui, ó, fica logo abaixo do subtítulo, né? Eu já sei que é informações da publicação. Aqui do lado, aqui embaixo, eu tenho a imagem que refere-se à notícia. E embaixo da imagem eu tenho a legenda. Legenda de onde, Tia Lorna? Da foto. Ok? Passando um pouquinho para a página 11, eu tenho o liade. Tia Lorena, o que é esse liade que eu nunca escutei falar? Você escutou, porém com um nome diferente. Isso aqui é o corpo da notícia. O que é o corpo? É o que realmente trata a minha informação. O que que fala? O que que aconteceu? Então, aqui é o corpo da minha notícia. Mais abaixo, eu tenho o comecinho de quê, Tia Lorena? Dando ênfase maior ao meu corpo. É o início. Tia Lorena, como assim? Vou dar um exemplo, eu acredito que até você está vendo, né? Esse símbolozinho aqui. Quer dizer o quê, Tia Lorena? Que a notícia continua, tá bom? Então, você precisa observar que a notícia continua. Então, quando eu falo aqui do início do corpo, né? Já que aqui é o liade, é a parte principal da notícia. No início do corpo, eu vou contar como tudo aconteceu até eu dar essa notícia. Tá bom? Então, hoje nós vimos a parte, as partes de uma notícia. Lembrando que a gente vai estar relembrando as partes de uma notícia na produção textual na quarta-feira. Ok? Logo aqui abaixo, fala de como aconteceu essa colisão no clima, tá bom? A Tia Lorena vai dar uma ênfase com vocês, né? Leia um pouquinho, para vocês conseguirem responder o dever de classe, tá bom? Lembrando, Tia, eu preciso ler e marcar. É interessante, por quê? Porque você vai marcando as partes principais. E na hora de responder, ó, você vai tirar de primeiro. Vamos aqui. Segundo o Ricardo Serra, integrante da Coalização pelo Clima, há um consenso entre a comunidade científica e ativistas ambientais de que as drásticas mudanças climáticas, assim como o aquecimento global, resultam de processos de destruição ambiental causados pelo ser humano. Você vai ver que eu vou falar um pouco do aquecimento global, tá bom? Continuando. Ele explica que o aquecimento global provoca uma série de desequilíbrios no funcionamento da vida biológica e humana no planeta que tem como consequência a intensificação de eventos climáticos extremos. E cita como exemplo os grandes períodos de seca que ocorreram na cidade de São Paulo e em regiões do Nordeste do país, entre 2013 e 2015, que colocaram em risco as condições de abastecimento de água para a população. Gente, aqui nós estamos falando, dando um ênfase maior à seca, tá bom? E nós vamos ver o porquê que isso aconteceu. Porquê que houve essa mobilização das pessoas em prol da seca. Vamos ver. Na página 11 eu continuo. Agenda de mobilização. Vamos ver o que foi que aconteceu. Com o objetivo de dar sequência à mobilização de defesa do meio ambiente, movimentos populares e ambientais citados pretendem organizar um fórum socioambiental para dar início no ano que vem, ou seja, 2021. Por que, Tia Lorena, que é 2021? Como é que a senhora sabe? Lembrando, o nosso material é altamente atualizado. Então, você vai ver que ele sempre vai falar do ano atual. Ok? Continuando. Nesta quinta-feira, 19, em São Paulo, o comitê pró-fórum realizará uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, com forma de preparação para a greve global. participaram do debate Bela Gil, apresentadora e chefe de cozinha, Shirley Pancará, co-deputada estadual indígena, Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, Ivanete Araújo, liderança da Frente da Luta pela Moradia e a socióloga Sabrina Fernandes e o deputado federal Alexandre Padilha. Todos eles são pessoas importantes para essa mobilização acontecer. No mesmo dia, às 17 horas, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região ocorrerá a primeira plenária do comitê pró-fórum socioambiental. Após a plenária, às 19 horas, ou seja, às 7 horas, ocorrerá ainda o debate a caminho da extinção. E o que podemos fazer sobre isso? Alternativa ecossocialista e agroecológica na Casa do Povo, no Reino Retiro, em São Paulo. Aqui tem de onde foi tirado, né? Está disponível em um site. Ó, aqui está o nome do site que está disponível lá. Tá ok? E aí a gente vai para a página 12. Tia Lorena, o que é isso aqui, Tia Lorena? O texto lido é uma notícia, pois faz o quê? Qual é a característica da notícia? Vamos ver. Explica determinado assunto e dá exemplos. Será que a notícia faz isso? Vamos ver a outra. Investiga a fundo os dados relacionados a algum acontecimento ou a outra. Informa o leitor sobre acontecimento novo ou uma novidade. Gente, o que a notícia faz? Pensa comigo. Você vai marcar somente uma opção, ok? Na dois. Qual é o principal fato noticiado? Esse que a Tia Lorena leu sobre a seco, sobre a mobilização. Uma greve ocorreu em Osasco. Será que eu falei de greve? Vamos ver. Uma greve global pelo clima que aconteceu no Brasil e no mundo. Será que eu falei disso? E logo aqui. O Comitê Profórum Socioambiental está marcado para o dia 19 de São Paulo. Será que eu falo sobre isso lá? Eu também só vou marcar uma opção. Na terceira, pergunta. Qual é o objetivo da greve global pelo clima? Gente, na última página a Tia Lorena falou disso. Qual o objetivo deles? Aquelas pessoas lá importantíssimas. Ele reuniu com que objetivo? Você também vai escrever aqui. E a quarta, você vai marcar o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos ver, né? De acordo com o texto que a Tia Lorena leu. Porque a Tia Lorena leu a notícia para ficar melhor, né? É importante, né? Eu vou até ressaltar essa parte para os alunos do quinto ano. O que é que a Tia Lorena está percebendo? Vocês estão me mandando as atividades. Porém, estão errando coisinhas bestas. Por quê? Falta de leitura. Gente, leiam. Leiam novamente. Tia, eu não entendi. Leia de novo, tá bom? Então, aqui você vai marcar o que é verdadeiro e o que é falso do texto da notícia que a Tia Lorena leu. Vamos ver. A mobilização aconteceu no mesmo dia em várias capitais? Será que tudo aconteceu no mesmo dia? É verdadeiro ou é falso? Você vai aí marcar. Eu acho que no livro de vocês tem para marcar o V e o F, não é isso? A comunidade científica afirma que a seca em São Paulo é devido ao aquecimento global. Será que era por conta disso? Será que era em São Paulo? Por conta do aquecimento teve a seca? Não sei. Houve manifestações em todas as cidades brasileiras. Verdadeiro ou falso? Gente, a Tia Lorena citou as cidades que teve manifestação lá. Apenas representantes do governo participaram. Será que foram só representantes? Será que teve chefe de cozinha? Será que teve psicólogo, sociólogo? Será? E aqui nós terminamos. A página 13 vai dar continuidade ao que nós lemos e é para casa. Tá certo? Posso contar com vocês que vai dar um show aí. Qualquer dúvida vocês já sabem onde me encontrar, tá bom? E por hoje a nossa aula termina. Até a próxima!